Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Lipsy e bem-vindos a mais um vídeo do canal. E por que eu vou dar isso aqui pra divulgar um servidor galera da FunCraft galera, sim, um servidor da FunCraft, um servidor aí que eu gostei muito, particularmente eu gostei muito, tem vários minigames, galera como The Walls, Zombie vs Steve, um jogo de tiro que eu gostei pra caramba, aqui tem uma tensura de tiro também, um jogo de dropper que tipo uns blocos vem caindo e você tem que desviar dos blocos e tentar ser o último a sobreviver e você ganha, e entre outras galera. Eu lembro, tipo, aqui vai travar bastante, mas não liguem por esses lags, mas eu vou mostrar o servidor mesmo, beleza? Aqui pra vocês, o servidor da FunCraft, um servidor que eu gostei muito, eu já falei isso mais uma vez, mas aqui tipo, é meio que o lobby dele, eu não vou mostrar muito porque o meu celular trava e eu não quero que vocês fiquem, nossa, esse vídeo de péssima qualidade, beleza? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra vocês, beleza? E vocês vão estar entrando nesse servidor que é muito épico mesmo, vocês podem estar percebendo que tem tipo um negócio de uma arma ali, ó, naquele canto, deixa eu ver ali. Bem naquele canto que tá aparecendo essa bolinha, ó lá, meio que tá na arma naquele canto, ali que tem o minigame, galera, de tiro, beleza? É um jogo de tiro muito, mas muito épico, velho. Nossa, vocês não tem noção, galera, é um jogo de tiro que tem a textura da arma, que tem tudo e tal, beleza? Eu gostei muito, muito, muito mesmo, eu fico viciado nesse jogo, jogo pra caramba, eu vou deixar o servidor e vocês podem me encontrar aqui algumas vezes, beleza? Porque eu tô jogando aqui e é isso, beleza? Aqui, galera, tem tipo uns negocinho, mas não tem muita importância, mas se você se registrar, galera, você tem que dar barra registrar, beleza? Não sei se eu vou conseguir fazer isso pra vocês agora, mas você tem que dar barra registrar e colocar sua senha, beleza? Aqui, ó, tipo, vocês vão lá, é, barra registrar, se você não é registrado, registrado, dá um barra registrar e coloque sua senha, tipo, ah, sua senha é um, dois, três, quatro, cinco, seis, beleza? É só um exemplo, e vocês vão aqui na setinha e confirma, depois vocês só vão colocar sua senha e vocês já vão entrar registrado, ok? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Deixa seu like aí, mano, se você não for inscrito, galera, se inscrevam e é nóis, beleza? Esse servidor aqui é para 0.2.1, então é isso, valeu, falou, deixa seu like e fui, fui meio bugado aqui, afinal, mas tô nem aí. Então é isso, galera, e fui. Tchau, tchau.